E a gente vai começar a falar desse conteúdo com uma pergunta, uma pergunta que eu comecei, fiz ela ontem, mas tivemos alguns problemas, mas é uma pergunta muito importante. Qual é hoje o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Escreve aqui pra mim qual é o seu maior sonho. E por que a gente vai falar disso? Porque a gente precisa entender pra 2022 pra onde que você quer ir. Não adianta você virar mais um ano, presta muita atenção no que eu vou te falar, virar mais um ano sem saber pra onde você vai. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido pra você. Não adianta você iniciar mais um ano sem saber pra onde você vai, o que você vai fazer, com quem que você vai se conectar, quais os resultados que você pensa pra sua vida profissional, pra sua vida amorosa, pra sua saúde. Você precisa entender pra onde você vai. Existe naquele conto, no filme da Alice no País das Maravilhas, tem uma cena que exemplifica isso muito bem. A Alice perdida, ela pede ajuda pro gato e ela fala pra onde fica tal lugar? E aí o gato pergunta, mas você sabe pra onde você tá indo? Aí ela diz não. E aí o gato fala, qualquer caminho serve. E é a mesma coisa pra você. É a mesma coisa pra você. Tudo bem? Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido pra você. Coloca aqui qual é o seu maior sonho, se você puder. Oi, Fabiana! Seja bem-vinda. A Letícia também. A Maria Malu, seja bem-vinda. A Rita Ferrari, oi Rita! Seja bem-vinda. A FMJ Maria, seja bem-vinda. Maiara Luz também. Oi, Tamiris! Seja bem-vinda. Daniela, oi Daniela! Seja bem-vinda. Emorais Produções também por aqui. A Sônia, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido. Legal. Ivaneide Leão, a Cida também chegando por aqui. A Isabel, boa noite. Como conseguir morar sozinha depois de 40 anos de casada? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, tá bom, Isabel? Espera mais um pouquinho que você vai começar a entender. Hoje, talvez você não consiga enxergar essa possibilidade. Mas se você olhar racionalmente, é simples. Racionalmente, ok? O que que tá bloqueando aí? O teu emocional. Faz sentido isso? O teu emocional é que, digamos, faz a Isabel desistir dessa ideia. Não, Isabel, você sozinha, depois de 40 anos de casada, você não tem condições, você não é capaz de morar sozinha. É o pensamento que tá aqui. E a gente vai falar disso aqui, tá bom, Isabel? Fica aqui comigo, porque daqui a pouquinho eu vou falar disso e também vou falar do programa Blindagem Emocional. Hoje tem uma oferta que vai durar 24 horas. Mas e pra quem estiver aqui e fizer durante a live uma ação que eu vou falar, você vai ter algo a mais. Só pra quem tá aqui, ok? Só pra quem tá aqui. Então presta muita atenção. O sonho que você tem, não sei qual que é, mas entenda que quando você sonha, né, você precisa, claro, confiar em si. Faz sentido? Você precisa ter confiança em si pra que você possa executar esse sonho, pra que você possa executar esse objetivo. Então guarda essa frase, ó. Quem confia em si tem sonhos grandes. Quem confia realmente em si tem sonhos que podem ser alcançados. E você só vai realizar esse sonho, esse objetivo, essa meta, se você, presta atenção aqui, se você confiar em si. Sem a autoconfiança, é praticamente impossível que você coloque qualquer sonho, qualquer que seja, em prática. É impossível. Eu preciso confiar em mim. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui pra mim se isso faz sentido pra você. Você precisa confiar em si pra colocar esse sonho em 2022, ele rodando. A maioria das pessoas, nessa época, né, dezembro, nessa época do ano, elas adoram fazer o quê? As suas promessas pro ano que vem. Você já deve ter feito isso, tenho certeza. Fala pra mim aqui se sim, dá um joinha se você fez ou não. Tenho certeza que você já fez os seus planos. Só que, quando você faz os seus planos, você talvez esteja só repetindo aquele plano que você fez lá em 2020, em 2019, em 2018, em 2017, e por aí vai. E por que você não consegue colocar, executar esse plano? Por que você não consegue executar esse plano? E aqui, ó, vou responder pra Isabel. Isabel, ó, presta atenção que agora vem a resposta pra você. Por que que você hoje ainda tem a dificuldade de, o medo, né, vamos dizer assim, o medo de sair da sua casa pra morar sozinha. Simplesmente porque as pessoas não conseguem executar os sonhos que elas têm porque a autoestima delas está machucada. Autoestima machucada faz com que eu me sinta menor. Quando eu tenho a minha autoestima baixa, isso faz com que eu me sinta incapaz. E aqui é muito importante você entender uma coisa. Sem a autoestima, presta atenção, sem a autoestima é impossível, é impossível você confiar em si. Se a sua autoestima estiver machucada, arranhada, é impossível que você confie em você mesma, em você mesmo. Faz sentido? Porque quando eu fico lá me criticando, quando eu mesmo, ou eu mesma, fico me julgando, fico lá, fico me inferiorizando, quando eu fico me comparando com os outros, a minha autoestima, ela vai ficando cada vez mais baixa. E claro que alguém com autoestima baixa não tem forças, não tem força, não tem energia pra realizar qualquer coisa na sua vida. Então pra você que gostaria de sair da sua casa depois de 40 anos de casada e não consegue, é por quê? Porque você não confia em si. Você não confia que é capaz. E essa falta de confiança vem da autoestima que está machucada. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar essa noite pra você. A autoestima baixa, ela foi aprendida. Você, teoricamente, não nasceu com essa baixa autoestima. Essa autoestima, ela vai sendo machucada, ela vai sendo arranhada pelo que vai acontecendo na sua história, pelos aprendizados que você vai recebendo. Em algum momento, presta atenção, você aprendeu a achar que você é menor do que os outros. Em algum momento, você aprendeu ou por repetição ou por impacto emocional. De tanto, talvez, você ouvir comparações. Talvez seja essa a sua história. Essa semana mesmo, essa semana eu fiz um atendimento de hipnoterapia que era exatamente essa história. A pessoa ouvia tanto que a irmã era melhor, a irmã era melhor na escola, a irmã era mais bonita do que ela, a irmã era isso, a irmã era aquilo. Que, claro, ela, como irmã mais nova, ela começou a acreditar que ela não era tão boa o suficiente. E aquilo, claro, foi machucando a autoestima dela desde a infância. Desde a infância. Então, de tanto você ouvir aquela mesma história, você aprendeu a o quê? A ter a sua autoestima baixa. A Ida Mara, me culpo muito pelas minhas escolhas falhas. Presta atenção daqui a pouquinho que a gente vai entrar nisso, tá bom, Ida? Fica aqui comigo. Então, de tanto eu ouvir que eu sou pior, que a minha irmã é mais bonita, que o meu amigo é mais inteligente do que eu, que ele tira notas altas, eu vou aprendendo a não me gostar, a me criticar e a me julgar. Esse é um aprendizado por repetição. O outro é por impacto emocional. E por impacto emocional é aquele trauma que realmente fica marcado na gente. E aqui existem várias, várias, vários caminhos para esse aprendizado. Por exemplo, eu vou falar aqui alguns casos que eu já atendi na hipnoterapia. Por exemplo, abuso. Se você, infelizmente, sofreu algum tipo de abuso na infância, isso fica marcado. Isso fica guardado. E isso, claro, que machuca a sua autoestima. Porque um abuso é talvez o pior, o pior dos crimes. Claro que não dá para você comparar, mas é um crime horrível. Por quê? Porque você se sente um objeto. Um objeto não tem vida. Faz sentido isso para você? Então, a partir dali, muitas vezes, a sua autoestima, ela vai embora. Uma traição também, a sua autoestima vai embora. A falta de amor da mãe, que é essencial quando eu não tenho o amor da minha mãe ou quando existe uma interpretação de falta desse amor da mãe, se a minha mãe, que deveria estar comigo, que deveria me proteger, que deveria gostar de mim, ela não está ali comigo, ela não está me protegendo, eu me sinto pior. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho se você está entendendo isso. São as histórias que você viveu até aqui, são as histórias que te trouxeram até aqui, que fazem com que a sua autoestima, hoje, ela esteja talvez machucada. E por isso que, para você realizar o sonho que você tem em 2022, ou os seus sonhos, você precisa recuperar a sua autoestima. Não caia, presta muito atenção, não caia na armadilha do que eu chamo do autoconhecimento high five. Porque o autoconhecimento high five vai te passar um atalho, uma fórmula mágica, é só fazer isso, fazer aquilo, e aí você vai parar de procrastinar, e aí você vai ser muito mais ativa e você vai realizar tudo. Não, se a tua autoestima, ela está baixa, você não consegue confiar em si. E sem a confiança, sem a autoconfiança, eu não consigo entrar em ação. E sem ação não existe transformação. Tudo bem? Guarda isso, guarda isso, por favor. Se você realmente tem planos, e volto a falar o que eu disse aqui no início, você precisa, se você hoje não tem nenhum plano pra sua vida, seja um plano pra daqui a um ano, cinco, dez, você precisa fazer isso urgente. Porque senão você fica gastando energia à toa. E gastar energia pra sua mente é péssimo. Você precisa colocar, presta atenção, você precisa colocar um objetivo. Pra onde que eu quero ir? Existem pessoas, e eu fui uma dessas pessoas por muito tempo, que eu virava o ano, por exemplo, sem um objetivo claro, sem realmente uma direção. Ah, é mais um ano. Só que isso não te dá motivação, não te traz aquela sensação, sabe, de descobrir algo novo, aquela sensação gostosa, um pouco de medo, um pouco, né, de euforia. Isso tudo é necessário pra que você viva a felicidade no aqui e agora. Mas enquanto você não tem nenhum plano, você só vai gastando energia. E isso é terrível. É uma porta escancarada, presta atenção, pra depressão. É uma porta escancarada pra depressão, pras crises de ansiedade, pras crises de pânico. Você precisa ter planos, você precisa saber pra onde você vai o ano que vem. O ano que vem, em dezembro, como é que vai estar a sua vida, por exemplo? Como é que vai estar a tua conta bancária? E você precisa colocar uma meta pra isso. Você precisa colocar uma meta pra dezembro de 2022? Como é que vai estar o meu relacionamento? Será que eu vou continuar nesse relacionamento ruim? Ou eu vou agir e vou viver a minha vida? Ou esse relacionamento vai melhorar? Na sua área profissional, como é que vai ser em dezembro de 2022? Será que você vai continuar infeliz onde você está? Ou você vai estar realizando algo que é bom pra você? Presta atenção. Sem direção nenhuma, sem direção nenhuma, a vida, ela vai perdendo força. A vida vai perdendo graça. A vida vai ficando confusa. Quando eu não coloco direção, quando eu não coloco um objetivo, quando eu não coloco metas, pode ter certeza que você vai estagnar, você vai entrar numa linha de tédio. E a linha de tédio é extremamente perigosa. Por isso que eu sei que muitas pessoas, eu não vou me lembrar quem escreveu aqui, e falou o seguinte, falou, puxa, eu sinto culpa pelas minhas escolhas anteriores. Presta atenção aqui, eu quero que você guarde essa frase, essa é a frase com certeza mais importante que eu vou passar aqui pra você. O seu passado não define o seu futuro. O que você viveu, as escolhas que você fez, elas foram feitas porque naquele momento você tinha exatamente aqueles recursos pra tomar aquela decisão. Tudo bem, faz sentido isso pra você? Coloca um coraçãozinho aqui pra mim, pra eu saber se você entendeu. O que você vai decidir a partir de agora é diferente. É diferente. O passado você não consegue mudar, mas você consegue, claro, você consegue aprender com os resultados, com as escolhas que você teve. Isso é importante eu olhar pra trás e falar o seguinte, olha, eu talvez não deveria ter agido assim, talvez eu deveria ter buscado, eu deveria ter buscado ajuda. Ótimo. Mas o teu passado não define o seu futuro. O que você viveu lá atrás, com o resultado que você teve, não significa que você vai repetir de novo. O que você precisa é sair, presta atenção, do calor da emoção, trazer a sua escolha pra razão e a partir daí tomar a decisão. O problema é que nós vamos empilhando uma série de processos emocionais ruins e a gente fica cego. É como se a gente não enxergasse. É como se a gente simplesmente não conseguisse enxergar pra frente. E a vida, obviamente, ela anda pra frente. Tudo bem? Faz sentido? A Isabel, sou infeliz, não aguento mais viver com esse marido, quero muito mudar e ser feliz sozinha. E isso, e isso, Isabel, presta muita atenção no que eu vou colocar aqui pra você, Isabel, especialmente pra você. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida. E talvez não é a resposta que você, Isabel, gostaria de ouvir. Mas é a resposta mais verdadeira que eu posso te dar. Você precisa, é você que precisa tomar essa decisão. Não é o seu marido, não é o seu marido, o seu marido não vai mudar essa responsabilidade tem que ser nossa. A gente precisa entender que nós não controlamos o outro. E às vezes eu fico numa inércia, na verdade, dentro de uma inércia covarde, esperando que o outro tome a decisão. Mas pra ele talvez esteja confortável, talvez pra ele esteja tudo bem. e é você que está sofrendo. Então, você precisa, presta atenção aqui, Isabel, Isabel e outros que estão aqui. Anota essa palavra. Você precisa se preparar. Você precisa de preparação. Por exemplo, pra sair de um relacionamento ruim. Você precisa se preparar pra isso. faz sentido? É preparação. A falta de conhecimento, a falta de controle emocional, é que não permite, por exemplo, a Isabel, sair desse relacionamento que pra ela já deu. Por quê? Porque ela não confia nela, a autoestima dela provavelmente está baixa. E com isso, eu fico lá esperando na janela o infeliz do meu marido embora. Mas ele não vai embora. Porque pra ele está confortável. Então, você precisa compreender que você precisa assumir a responsabilidade pela sua vida. É você que tem que tomar a decisão. Não é o outro. O outro, pro outro, muitas vezes, aquilo está confortável. Se você está infeliz no teu emprego, no teu trabalho, não é o teu trabalho que vai mudar, não é o teu chefe que vai falar o seguinte, nossa, você está infeliz, deixa eu mudar tudo aqui. Não é. A decisão, ela só cabe a você. Ela só cabe a você. Eu lembro que em 2017, 2017, eu sou casado com a Janu. Janu, ela dava aula num colégio onde nós crescemos, onde eu estudei, ela estudou, as nossas filhas estudavam. e Janu, no meio daquele ano, ela teve crise de pânico. Por quê? Porque existia já um conflito dela interno, de conhecimentos novos, com a realidade. E aquela escola, já não era pra ela, existia muito conflito. E aí, por isso que o pânico, o pânico era exatamente o quê? Paralisação. não vai agir. E eu lembro de falar isso pra Janu. Eu falei, Janu, eu falei duas coisas que foram muito importantes. A primeira, a escola, ela não vai mudar a metodologia, o que ela vende, ela não vai mudar. Isso é a primeira coisa que eu falei pra ela. e a segunda é, existe uma vida além dos muros dessa escola. Existe uma vida além dos muros dessa escola. E a mesma coisa pra você que talvez queira sair de um casamento, é, ele não vai mudar. Ele não vai, não sei nem se a Isabel tá aqui, talvez a Isabel tenha ido embora porque ela não gostou do que eu falei. E tá tudo bem. Mas eu não posso, eu preciso falar a verdade aqui. o meu trabalho é causar desconforto em você todos os dias. Por quê? Porque é no desconforto que você age. Não adianta eu ficar falando aqui, ah, vai lá, vai dar tudo certo. Não. Eu tenho que falar a realidade pra você. Essa, esse é o meu compromisso. Então, eu preciso entender que o meu marido, o meu trabalho, eles não vão mudar porque eu quero. e se eles não vão mudar, quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que me preparar. E dois, existe uma vida além do que você tá vivendo hoje. Talvez, como muitas pessoas que entram no programa blindagem emocional, eu diria que a maioria, quase, mais de 50%, elas dizem o seguinte pra mim. Ô, gata, eu hoje não tenho capacidade de sonhar. Boa, Isabel, fiquei feliz que você tá aqui. Excelente, Isabel. Muito bom. Parabéns. Parabéns, Isabel. Eu não tenho capacidade de sonhar. Eu não acredito que eu vou conseguir sair desse casamento. Eu não consigo acreditar que eu vou ter um novo emprego, que eu vou sobreviver. mas é possível. É possível. E no programa blindagem emocional, que é o programa de 21 dias, que eu vou falar, daqui a pouco falar pra você aqui uma oferta que é só pra hoje e pra quem tiver aqui e fizer uma ação vai ganhar algo a mais. Presta atenção. Nesse programa, a gente começa a te preparar pra essa mudança. O programa blindagem emocional não é um milagre. tem gente aqui que fez, a Lenir, a Daniela tá aqui, a Camila, a Luzia que eu vi aqui, o Batiste, o Ricardo. São pessoas que eles não transformaram a vida deles, mas eles começaram a preparação durante a blindagem emocional pra essa transformação. Tudo bem? Então, entenda que você precisa assumir a responsabilidade por essa mudança. Porque se tá doendo pra você, até quando que você vai viver nesse ciclo de sofrimento. Porque você sabe que quando você acorda todo dia com aquele marido que você não gosta mais, quando você vai todo dia pra aquele trabalho que você detesta, quando você olha pra sua conta bancária e você vê ela lá negativa, você sabe o quanto isso dói, o quanto machuca você. E você vai aceitar isso até quando? Até quando que você vai aceitar viver nessa mediocridade? por isso, não se conforma mais com a mediocridade, com a vida medíocre, a vida mais ou menos. Pra 2022, você precisa se indignar com essa mediocridade que você tá vivendo, seja em qualquer área que for. não aceita mais isso. Você pode falar pra mim o seguinte, ô gata, eu não sei como começar, tudo bem, mas se indigna, fique indignada, fique indignado, não dá mais pra você aceitar essa mediocridade, sabe por quê? A cada dia que passa é um dia a menos. A cada momento que a gente tá vivendo é um a gente tá se aproximando do fim. E até quando você acha que você vai aguentar viver desse jeito? Até quando que você acha que vai suportar essa vida medíocre? E você pode muito mais. Você pode viver a sua vida do jeito que você quer. Você pode mudar a sua história. trajetória. Você pode mudar a sua trajetória, mas pra isso você precisa, eu quero que você escreva aí, você precisa decidir por isso. Você e só você pode tomar essa decisão, mas ninguém, mais ninguém. Por isso que eu quero que você pense agora no que eu vou colocar aqui na tela pra você. daqui a pouquinho, porque o Instagram aqui está aqui, pronto. Eu quero te fazer essa pergunta. 2022 será a repetição triste de uma vida sem sentido mais uma vez? Sim ou não? Há muito tempo eu decidi que não. Eu não sei você, mas se você está disposta a viver mais um ano sem nenhum sentido dentro desse ciclo de sofrimento, de verdade, essa live não é pra você. E muito menos o programa Blindagem Emocional. E muito menos o programa Blindagem Emocional. O programa Blindagem Emocional é pra quem realmente, como a Neide está falando, escrevendo aqui, não, como a Deli, não, a Cristina Nakata, não. é pra quem não quer que 2022 repita num ciclo sem sentido de sofrimento. Ó, o E. Moraes, não, a Claudineia, não, a Tamires, não. Legal, Isabel, já decidi, mas tem o medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha é controlável. É por isso que você precisa da Blindagem Emocional. Blindagem Emocional é exatamente controle das emoções. A Mayara, não, Ricardo, não, a Luzia, não, a Idamara, não. Então, você precisa decidir por isso. Porque existem muitas, talvez você faça muitas promessas pro ano que vem. Ah, eu quero isso, quero aquilo. E os resultados? Os resultados vão ser os mesmos e eles vão te frustrar? Ó, legal, o Mateus, não, a Isabel, não, excelente. Fico muito feliz que vocês não queiram repetir esses resultados ruins e viver nesse ciclo de sofrimento. A conta no final, presta muita atenção no que eu vou te falar. a vida, ela vai ter somente momentos felizes? Claro que não. Claro que não. A gente sabe, né, existem muitas variáveis, mas a conta, como uma conta bancária, no final, ela precisa ser positiva. você não pode terminar o ano e olhar pra sua conta e falar, nossa, tô no cheque especial, tô no cheque especial da vida. Não pode, e todo ano é assim? Olha, você olha lá o cheque, olha a sua conta emocional em relação ao teu marido, à tua esposa, nossa, tá negativa de novo, pelo quadragésimo ano, até quando? Se fosse uma conta bancária de verdade, o que que ia acontecer? Você ia pagar juros em cima de juros, em cima de juros. Então, você precisa ser responsável por essa decisão. A Bittencourt tem um medo, muito medo. O medo, existem dois medos. Um é o medo real. E o medo que inibe a maioria das pessoas de alcançarem os seus sonhos, eles são imaginários. Eles são imaginários. eles são frutos dessa baixa autoestima e é por isso que você precisa do controle emocional. Você pode fazer, eu tenho medo da mudança. A mudança, ela deve ser segura. E pra ser segura, você precisa ter controle emocional, você precisa ter blindagem emocional. Sem blindagem emocional, a mudança fica insegura. E a tendência, presta atenção, a tendência é desistir. A tendência é você não, não fazer absolutamente nada. A Sandra, medo é o pior conselheiro. O medo, ele é um sintoma de proteção. Então, a nossa mente nos protege com o medo. porque ela tem uma interpretação que aquela ação que você quer vai ser ruim. Mas essa interpretação nem sempre ela é verdadeira. Por isso que eu disse, medos reais e medos imaginários. Tudo bem? Então, entenda que pra controlar esses medos, principalmente os imaginários, você precisa ter blindagem emocional. blindagem emocional é a chave pra você transformar a tua vida. Esse controle das suas emoções, o controle dos seus processos emocionais é o que vai garantir que você não desista. E aqui, eu vou te fazer uma provocação. E eu preciso fazer essa provocação pra você. Boa, Neide. Desistir não é uma opção. Aí, Damara, eu não tenho medo de estar sozinha. eu tenho medo de não conseguir chegar aos meus objetivos. É possível com controle emocional e com conhecimento. E é um processo. Guarda isso, tá bom, Idamara? Aí, Isabel, vou fazer o melhor pra mim. Excelente. A blindagem emocional é a chave pra você transformar a tua vida. Por quê? Porque durante esse processo, você muitas vezes vai querer desistir. você vai querer desistir. Porque você já desistiu muitas vezes. Faz sentido isso pra mim? Coloca um coraçãozinho e seja verdadeira com você. Você já desistiu muitas vezes. Eu também já desisti muitas vezes na minha vida. Lá atrás, era direto. Eu desistia. Eu desistia de mim. Mas eu aguardo essa frase. A vida jamais desiste de você. A vida jamais desiste de você. E desistir se tornou pra muitas pessoas um hábito. E pra eu vencer esse hábito, eu preciso ter controle emocional. Eu preciso ter blindagem emocional. Se eu não tiver blindagem emocional, eu desisto. Eu preciso ter blindagem emocional pra enfrentar o ambiente. pra enfrentar as pessoas que vão fazer, vão querer que eu desista. Porque vai ter muita pessoa que vai falar pra você o seguinte. Para com isso. Vamos continuar aqui, ó. Nossa vidinha. Deixa disso. Isso é muito esforço. Isso é bobagem. Só que é só você. Só você. Junto com o teu travesseiro toda noite sabe o sofrimento, a dor que você tá levando. E até quando? E até quando? Que você vai suportar isso. Por isso que você precisa ter blindagem emocional pra suportar. Guarda isso. Suportar o processo. Porque a transformação de vida, presta atenção, a transformação de vida, ela não é rápida. O autoconhecimento high five vai te prometer isso. Mas a verdadeira transformação de vida, ela tem um processo. que você pode ir mais rápido se você for consistente. A consistência te leva mais rápido a transformação que você quer. Quando você não é tão consistente, vai demorar mais. E é mais um motivo pra você ter blindagem emocional. Por quê? A consistência ela é controlada pelas suas emoções. quando você controla as suas emoções, você pode, presta atenção, você pode ser mais consistente. Por quê? Porque quando vem às vezes um impulso, vou dar um exemplo clássico, dietas. Por que que todas as dietas falham? As dietas falham por quê? Você tem lá o seu plano alimentar e lá no seu plano tá lá, não pode tomar refrigerante e nem comer chocolate. Tá lá. e você concordou com isso. A sua nutri, ela não botou uma arma na sua cabeça e fez você assinar ou concordar com aquilo. E aquilo, você concordou. Só que aí a emoção vem, e muitas vezes porque você tá cansada, você tá estressada, e aí você fala o seguinte, ah, autoindulgência, ah, só hoje, só hoje eu vou tomar uma coquinha e vou comer aquele bolinho de chocolate. E aí, você não é consistente. E aí, você fica mais distante da sua meta. Faz sentido isso pra você? É por isso que você precisa, presta atenção, ter o controle das suas emoções. Pra ser consistente. A minha transformação de vida, e eu tava vendo hoje, inclusive, fotos minhas aqui de anos atrás, nem vou mostrar pra você, porque você talvez desistiria de mim. Vivi Machado, seja bem-vinda. Total sentido, obrigado, Neide, também, excelente. Obrigado, Tamires. Você desistiria de mim, porque eu vi as fotos aqui. A minha transformação de vida, ela acontece a partir de 2014, quando eu tive um tumor no pescoço. E nesses seis anos, eu avancei muito, por quê? Porque eu fui consistente, mas eu só comecei a ser consistente porque teve um momento que eu consegui ter blindagem emocional pra controlar as minhas emoções, os meus impulsos. Porque você acha que eu não sinto a mesma vontade que você, muitas vezes, por exemplo, eu bebia refrigerante, eu bebia cerveja, eu comia carne, enfim, fazia muitas coisas que você faz e que pra mim hoje não fazem sentido. E às vezes, você acha que não me dá vontade, vou dar um exemplo que aconteceu domingo, domingo, a minha cunhada se casou, uma festa muito bonita, bebi e dá vontade. O Ogata de seis anos atrás, nossa, teria saído carregado. carregado, mas eu, hoje, eu sei que se eu beber ao ponto de sair carregado, o meu dia seguinte seria muito ruim. E no dia seguinte eu tinha a live, eu tinha atendimento, imagina eu chegando pra atender, e foi a Tamires que tá aqui, inclusive, imagina se eu chegasse aqui, ai Tamires, eu tô mal, como que eu ia ajudar a Tamires? Percebe? Então, eu controlo o meu impulso, eu controlo o meu impulso, a minha emoção, pra quê? Porque eu sei que aquilo não é bom pra mim. E quantas coisas que você não tem controle emocional e que você faz e te prejudicam? Presta atenção no que eu vou te falar agora. É a coisa mais importante que eu vou te falar agora. qual tem sido o custo de não ter o controle das emoções em sua vida? Quanto que você tá perdendo? Quanto que você tá gastando? Simplesmente por você não ter controle das suas emoções. Faz sentido isso pra você? Eu garanto pra você, é muito dinheiro, em dinheiro, vamos falar de em dinheiro, sem falar o custo de relações, sem falar o custo de você muitas vezes se desconectar do seu filho ou da sua filha. Porque uma coisa que eu pensei nesse domingo do casamento da minha cunhada foi o seguinte, nossa, imagine se as minhas filhas me vissem saindo como tinha algumas pessoas que estavam completamente bêbadas. E foi uma coisa que eu me orgulhei, eu me orgulhei assim, eu falei, cara, as minhas filhas nunca mais. Elas me viram, porque elas chegaram, elas eram pequenas, mas elas me viram sim, porque eu parei de beber em 2017. Elas me viram em alguns momentos sim, eu alterado, eu bêbado, eu dormindo, eu, enfim, estragado, mas elas não me veem mais. Elas não me veem mais. por isso, ó, pra quem é mãe, pra quem é pai, presta atenção no que eu vou te falar também. Os nossos filhos, as nossas filhas, precisam de mães e pais curados agora. E não daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Vou repetir. Os nossos filhos, as nossas filhas, precisam de mães e pais curados hoje. Não é daqui a 20, 30 anos. Porque elas estão aprendendo com o que você está fazendo agora. Faz sentido isso pra você?